Você que tem filho pequeno, você já viu ele conversando com seres invisíveis? Você já chegou vendo ele trazer mensagens de pessoas que não existem? Você já viu seu filho brincando sozinho e parece que ele está conversando com algum amiguinho? Sabia que isso, às vezes, pode ser normal em uma criança que tem menos de 7 anos? Sabia que existe também tratamento espiritual para criança? Só que de uma maneira diferente? Você está aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e vambora para o vídeo. Todos nós somos influenciados por Espíritos. Uns com maior influência e outros com menor influência. No livro dos Espíritos está escrito que, de ordinário, são os Espíritos que nos conduzem. Nós sabemos que, por mais que os Espíritos nos influenciem, existe algo que é maior do que essa influência, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos qual influência que nós vamos ceder, vamos seguir. Tem a influência dos bons Espíritos, mas também tem a influência dos maus Espíritos. Ou seja, aqueles Espíritos que ainda estão atrasados, que ainda não se orientaram para a luz, e ficam vagando por aí, tentando encontrar alguém que possa fazer as suas vontades. Nós devemos usar nosso livre-arbítrio e saber se nós vamos para esse lado ou para aquele lado. Nós já temos uma certa maturidade espiritual para podermos escolher entre um ou outro caminho. Isso vai depender de nós. E as crianças, como é que ficam nisso? Bem, para falar sobre a influência espiritual para crianças com menos de sete anos, eu vou ter que falar sobre o processo da reencarnação. A reencarnação começa quando o espermatozóide entra no óvulo, e assim forma o zygoto. Então, aquela célula única começa a se multiplicar. A cada multiplicação é um fio que vai ligando o Espírito àquele novo corpinho que está sendo gerado. De modo que, depois lá do tempo, que são mais ou menos nove meses, ou pode ser oito meses, dependendo do caso, quando a criança está pronta para nascer, o Espírito já está completamente ligado àquele corpinho. Então, acontece o nascimento. E assim, o Espírito que já estava em uma certa perturbação, como nos ensina André Luiz, caso seja esmundo, esse Espírito que já estava em perturbação, ele fica completamente adormecido e ligado, já totalmente ligado àquele corpinho novo que foi gerado. Aí, esse neném, essa criança, vai desenvolvendo, vai crescendo, e o Espírito vai tomando conta daquele corpo, vai se ambientando, vai reaprendendo certos comandos. A gente vê que aquela criança que ainda tem músculos em desenvolvimento, o corpinho todo, enfim, né? E o Espírito também está em desenvolvimento, de acordo com aquele corpo. E a reencarnação, esse processo de reencarnação, ele continua. Só termina depois dos sete anos de idade. Ou seja, depois dos sete anos de idade, o Espírito está completamente reencarnado. Ou seja, o processo de reencarnação acabou. Mas antes disso, é normal a criança, ela ter contato com o mundo espiritual. É normal ela ver, ainda bebê, ela ver o seu anjo da guarda, ela ver seus espíritos amigos, aqueles que estão protegendo-a. É normal ela ver, inclusive, até os inimigos de vidas passadas, que às vezes pode ser que a encontraram. Então, você vê que tem muitas crianças que passam por certa perturbação. E, nesse caso, convém, sim, nós fazermos tratamento espiritual para a criança que está sofrendo. Mas esse tratamento espiritual, ele não acontece conforme um tratamento espiritual para adulto. Mas também serve. Vocês vão ver que eu vou falar mais no final. Os filhos rebeldes, aqueles filhos pequenos rebeldes, o que a gente faz com eles, hein? É bom, sim, o psicólogo? Claro, sempre é bom o psicólogo, sempre é bom o psiquiatra, para entender o que está acontecendo com essa criança. Isso sempre ajuda bastante. Agora, tem também certas técnicas que nós podemos aplicar nós mesmos com os nossos filhos para conseguirmos falar com eles enquanto espíritos e não enquanto criança. falar com esse espírito quando ele está em vigília, ou seja, quando ele está sendo criança, é interessante. Isso ajuda bastante. Mas quando ele dorme, quando ele está dormindo, você chega bem perto da cama e conversa com ele com a voz bem branda, uma voz bem baixinha, e explica para ele que nessa vida ele se chama, fala o nome dele, nessa vida eu, a mãe ou o pai, eu me chamo, falo o nome, explica que nós estamos aqui de novo juntos para tentar acertar, para conduzi-lo ao bem, à fraternidade, à caridade, e que nós vamos acertar nessa vida. Nós sabemos que muitas das famílias têm espíritos que foram antagonistas em alguma vida passada, não necessariamente a vida imediatamente passada. Vêm para reajustar na mesma família. Vêm todos na mesma família para reajustar. E nesses reajustes, pode acontecer conflitos ou não. Cabe ao pai, à mãe ou ao responsável tentar conduzir essa criança para que não aconteçam novos conflitos. Porque não é só na fase inicial, na infância, pode acontecer conflitos na vida adulta também. Então a gente tem que evitar, e a infância existe para isso, para que a gente possa forjar o caráter da criança, o caráter bom. É isso que nós queremos. Para filhos rebeldes, converse com eles na beira da cama, converse, faça orações, mas sempre com carinho e com amor. Para o filho que precisa de um tratamento espiritual, aquelas crianças que estão passando por obsessão, nós sempre recomendamos passes curadores. Esses passes que são dados nos centros espíritas, mas podem ser dados à distância. Informe-se com a casa espírita que você frequenta, se lá tem passes espírita à distância, ou passes espírita curador presencial. O Evangelho no Lar ajuda também bastante nesse tratamento espiritual infantil. Faça o Evangelho. É uma vez por semana. Você escolhe o dia, o horário. Recomendamos que seja no máximo a 30 minutos. Se passar de 30 minutos, não tem problema. Leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Comente. E não esqueça de colocar água para ser magnetizada, ou seja, ser fluidificada, pois os espíritos vêm e fluidificam a água. Ofereça para a criança um copinho de água. Até você pode pedir para a criança para ela ter a canequinha dela do culto do lar, porque ela vai pegar essa canequinha e vai colocar lá com a água dela. E ela vai tomar. Você vai estimular a criança a fazer isso. O engrandecimento da sua fé, engrandeça a fé da sua criança, do seu filho, da sua filha. Faça com que ele comece a sentir, nascer, brotar naquela criancinha a fé. E vai explicando, vai conversando sobre essas coisas espirituais, pois ajuda bastante mesmo. Estimule seu filho, sua filha, o exercício da vontade. Ter aquela boa vontade em fazer as coisas, em querer realizar. Assim, ele vai aprender a ser benevolente. Benevolente e boa vontade é a mesma coisa. Faça com que ele robusteça a renovação moral, para que essa criança cresça já com essa orientação moral. Essa moral se aplica principalmente na relação com outras crianças, na escola, em casa, em todos os lugares. Isso ajuda bastante. Matricule seu filho ou sua filha na evangelização espírita infantil, no seu centro espírita. Alguns grupos espíritas já voltaram presencialmente, outros ainda não. Informe-se. Guie seu filho ou sua filha na prática do bem e da caridade. Isso ajuda bastante. Estimule-o a doar brinquedo. Um brinquedo que ele não queira mais, para uma criança que precisa. Principalmente assim, vai chegando agora o dia das crianças, que já passou, foi dia 12, terça-feira passada. Mas ainda dá tempo. Peça para seu filho escolher um brinquedo e faça com que ele doe esse brinquedo. Toda vez que ele ganhar um brinquedo novo, ele escolhe um brinquedo usado, que ele não queira mais, para ele doar. Isso ajuda bastante. E agora, a dica de ouro, a parte mais importante de tudo que nós falamos aqui. O exemplo dos pais, dos responsáveis, é o coroamento de tudo que nós dissemos aqui. Não adianta nada nós falarmos para o nosso filho, para ele praticar caridade, para ele ser menos egoísta. Para ele ser mais caridoso, mais humilde, não ser orgulhoso. Não adianta nada a gente falar, praticar a fraternidade, para o nosso filho assistir as aulas de evangelização, se a gente não faz nada disso. Nós devemos dar o exemplo. Nós devemos sempre estar com a leitura de um livro espírita à mão, para o filho entender que isso é importante. Nós devemos sim praticar caridade nas palavras, nos atos, para o nosso filho, para a nossa filha entender que isso é importante. Nós devemos frequentar as reuniões públicas do grupo espírita, seja à distância ou presencial, para a criança entender que isso é importante. E no tratamento entre nós também, na família, o pai com a mãe, os filhos mais velhos, a avó, o avô, o tio. Quem mora nesse núcleo familiar, viver a fraternidade, a criança vai entender que isso é importante. Não tem tratamento espiritual mais imbatível do que esse. Tudo que nós dissemos aqui e o exemplo dos pais irresponsáveis. Você vai ver a transformação da sua criança pouco a pouco. Você vai ver que ela vai realmente ressurgir para uma nova criança. E essa criança vai ser um bom adulto no futuro. E esse bom adulto vai ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor. Acredite nisso. Nós precisamos disso. Nesses dias que nós vivemos, dias conturbados, de negacionismo, de falta de moral, de falta de tantas coisas assim sublimes, de Deus, ter adultos que foram crianças evangelizadas e que tiveram sua moral forjada de uma maneira boa é muito importante. Esse foi mais um vídeo do canal Somos Espiritismo. Se você gostou, por gentileza, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Mostre esse vídeo para quem precisa ver, para quem tem filhos que está atravessando problemas. Não interessa a religião da pessoa, mostre esse vídeo, por favor. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Eu me despeço, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.